T.D. Costa, é claro, esse é o DJ Kaique Marques Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar vendo tapa no vento T.D. Costa, é claro, esse é o DJ Kaique Marques Vai balançando o bem, fazendo o coraçãozinho Vai balançando o bem, fazendo o coraçãozinho Vai balançando o bem, fazendo o coraçãozinho Jogamos montagem, vai quebrança de vaca T.D. Costa, é claro, esse é o DJ Kaique Marques Ela gemeu quando eu botei dentro Ela gemeu quando eu botei dentro Ela gemeu quando eu botei dentro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau